Olá! Você sabe o que é a síndrome do ovário policístico? Eu sou Patrícia Gonçalves, obstetra e ginecologista, e vou esclarecer aqui algumas dúvidas que você possa ter. A síndrome do ovário policístico é extremamente comum em mulheres que estão em idade reprodutiva, isto é, no menacme, uma em cada cinco mulheres pode apresentar algum sinal ou sintoma da síndrome do ovário policístico, como, por exemplo, irregularidade menstrual, ciclos anovulatórios, isto é, a mulher não ovula, portanto, ela não menstrua, hiperandrogenismo, que é o aumento do hormônio masculino, e com isso pode apresentar ainda oleosidade na pele e até mesmo acne e aumento de pelos nessas regiões mais da costeleta, do queixo, do pescoço e do tórax anterior. Além disso, a mulher que apresenta síndrome de ovário policístico tem dificuldade reprodutiva, tem dificuldade para ovular e, com isso, tem uma espera maior para conseguir engravidar. E, com isso, tem os distúrbios reprodutivos. Isso pode seguir também com uma síndrome metabólica e a mulher tem uma tendência à obesidade e, por isso, ela tem uma resistência à insulina com um pré-diabetes associado. Para nós termos certeza se a mulher está sofrendo da síndrome de ovários policísticos, nós temos que ter dois, pelo menos, dos três critérios. A mulher pode apresentar os ovários aumentados à verificação do exame de ultrassonografia, seja esse ultrassom pélvico ou transvaginal. Então, os ovários estarão aumentados de volume e com cistos periféricos, multicistos. Então, se dá o diagnóstico de ovário policístico associado à anovulação. Eu costumo dizer que o ovário, ele fica preguiçoso. Ele forma cistos ovulatórios, porém, esses cistos não amadurecem. E isso leva a uma anovulação, isto é, a falta de ovulação. E também os exames laboratoriais podem comprovar, aonde vai ter uma alteração dos hormônios ovarianos, que são o FSH e o LH, sendo que o FSH, ele forma o óvulo e o LH vai alimentar esse óvulo. Na síndrome de ovário policístico, o LH vai estar bem mais aumentado do que o FSH. E eles têm que caminhar sempre juntos. Um não pode ser maior do que o outro. Por isso, nós avaliamos esses critérios. E quando nós temos dois desses três critérios, podemos avaliar com síndrome de ovário policístico. E qual é o tratamento? O tratamento se dá, muitas vezes, não só por medicação, mas sim por hábitos, bons hábitos alimentares, exercícios físicos. E assim, a gente vai conseguir controlar a síndrome metabólica. Isto é, com exercícios físicos, a mulher queima calorias. E ela diminui o peso. E vai queimar todo o tecido gorduroso que está em excesso, ganhando massa magra. Com relação à alimentação, é importante a mulher comer muita proteína e menos carboidratos. Também é importante fibras. As verduras, os legumes são fonte de vitamina. E isso ajuda também no tratamento. Ainda existem os tratamentos medicamentosos. Então, nós vamos orientar a mulher conforme a sua anamnese, um bom histórico, o seu exame físico, excelente exame físico, e onde nós vamos explorar peso, índice de massa corpórea. Assim, eu venho aqui para elucidar as dúvidas, esclarecer aquilo que muitas vezes nós não conseguimos saber adequadamente. E que nós temos que procurar sempre um profissional para nos orientar, nos tratar e nos conduzir de uma maneira adequada. Essa é a minha dica para você e um ótimo dia para vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma